Música Rapaziada, primeiro Eu falo porque isso funcionou comigo E é o que a Biblia nos ensina Se você quer algo, principalmente o casamento Que é uma coisa pra vida toda Orem muito a Deus Não fique com preguiça É louco, caramba, tá doido Não fique com preguiça de orar Tem que orar Porque é uma decisão importante no Brasil de vocês Então ore em busca mesmo a Deus Eu orei Nada mais, nada menos que nove anos Não me arrependo nem um pouco Porque Deus deu o melhor que Ele tinha pra mim Segundo Se vocês Quiserem realmente uma coisa séria Sejam homens de verdade Não fica namorando a menina Se acontecer alguma coisa com elas Algum problema Você acaba desistindo Então se você for Seja homem suficiente de levar até o fim E ver mesmo se é isso que você quer Nunca abandone Quando ela precisa de você Na verdade isso às vezes até é bom Porque mostra pra ela Que você realmente não era pra ela Que por mais que muita gente ache Que as coisas dentro de casa É responsabilidade da mulher A Bíblia fala que é do homem Então se liga Terceiro Sejam gentis Façam tudo o que vocês puderem Por elas Eu por exemplo Gosto muito de levar café da cama Minha princesa Desde cedo minha mãe me ensinou A fazer tudo em casa Ajudem Suas esposas no caso Não fica achando que você vive de casa É coisa de mulher O que você está fazendo É só destruindo aos poucos Seu casamento Então seja um pouco inteligente Ficar botando a culpa no diabo Que nem tudo é ele A maioria das coisas que eu vejo por aí É caca de pessoa Que não usa o cérebro Então usa a cabecinha Não faz mal Não vai cansar Garanto E por final Sejam unidos Demais Façam tudo juntos Não tenho vergonha de ser melosos Não é bem Sabe o que eu estava falando com o amor esses dias? Alguém falou assim pra gente Vocês não cansa De ser carinhoso com o outro? De ser meloso Vou usar essa palavra De ser meloso Ah, eu não sei Eu acho que a palavra meloso É você adoçar alguma coisa que é amarga Né? E eu acho que o casamento não é amargo É amargo pra quem não queria casar Pra quem não queria ter família Pra quem não gosta de com quem está vivendo Sabe? Sei lá Eu acho que casamento é uma coisa séria E é um dom de Deus Eu quando olho pra nossa vida Eu dou graças a Deus Eu procuro dar graças a Deus E hoje a gente estava fazendo Esse vídeo não era bem essa intenção Mas puxou pra isso E a intenção que a gente tem Com a nossa vida É passar pras outras pessoas Uma maneira boa de viver Em família Porque família é tudo que a gente tem, né? Nossa casa mesmo Seu marido Seus filhos E assim É difícil quando As pessoas As famílias não se dão bem É muito triste Porque a família é o projeto de Deus É o que mais inimigo ataca Pra tentar destruir Sabe? Uma coisa que funciona bem pra gente A gente não tem maneira de ficar brigando Eu sou meio encrenqueira às vezes Não encrenqueira Mulher é meio birrenta Meio esquisita É normal Mas assim Uma coisa que funciona com a gente É Se vê que um tá bravo Ou o outro tá bravo Fica quieto, sabe? A gente ouve muita palestra Do pastor Claudio Duarte Acho que ele é uma pessoa Muito boa pra aconselhar os casais Vamos mostrar como a gente brilha lá em casa Acabou Não, a gente é sério, né? Tem hora que a gente se estressa mesmo Mas assim O segredo é não Não levar tudo a ferro e fogo E saber que às vezes Você fez alguma coisa pra chatear Você tem que pedir desculpa E isso é uma coisa que a maioria Não sabe fazer Entre tanto homens quanto mulheres Na maioria das vezes os homens Não sabem pedir desculpa E isso não é Tem que saber, né, gente? Se cuidar um do outro Hoje a gente não vai fazer Assim um vídeo muito esplanado Depois eu quero organizar pra vocês Algumas coisas Listar mesmo Coisas que a gente sabe Que a gente tem aplicado na nossa vida Que dá certo E que Acho que a base principal É primeiramente você colocar a sua vida E o seu casamento Diante de Deus E em segundo lugar Segundo não, né? Acho que é meio que um amor Vocês nos perdoem pelos barulhos aí Daqui do lado é uma pista mesmo Então, fica bastante barulho Nossa, cheiro de mosqueta aqui E assim, voltando ao que eu tava falando Colocar realmente Deus em primeiro lugar E cuidar da família de vocês Porque cuidar um do outro, sabe? A gente ter respeito, ter amor E não deixar as setas inflamadas Que o inimigo lança na sua mente Talvez falando que o seu casamento não vai dar certo Que o seu namoro não vai dar certo Coisas do tipo, assim, sabe? Não leva essas coisas no seu pensamento, não Sempre... Eu gosto de uma frase Que fala assim Que antigamente os casamentos davam certo Porque as pessoas sabiam Consertar o que tava quebrado Não jogar fora E pegar um novo, sabe? E infelizmente a gente vê Que hoje em dia A nossa geração É uma geração que Infelizmente os casamentos duram pouco Porque qualquer coisinha, sabe? A pessoa Ah, enjoei de fulano Então o jeito dele não me agrada Os costumes não me agradam E aí acaba rompendo O casamento Que é uma coisa que é pra ser eterna A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio E que a gente tem que amar, né? Gente, se você não consegue amar A pessoa que tá ali do seu lado Você vê Como você vai amar a Deus Se você não vê E isso não cabe só pra Ah, é pros irmãos da igreja Pros parentes Não É principalmente pra família Pro casamento Se um não consegue amar o outro A Bíblia fala, né? Pro homem, né? Cuide da sua esposa Como Deus Amo a sua esposa Como Deus amou a igreja O que Deus fez pela igreja? Deus deu a vida, né? O Senhor Jesus Deu a vida pela igreja Então, assim É isso que a gente queria falar Hoje com vocês Uma conversa, assim Não era bem isso Que a gente ia falar Sei lá Acho que Saiu E mais uma coisa Que a minha princesa Me fez lembrar A Bíblia fala Que o reino de Deus O reino dos céus É conquistado com muito esforço O bom casamento Também é conquistado Com muito esforço Você não vai achando Que vai levar O seu casamento De qualquer jeito Que vai dar certo Você tem que lutar Você tem que lutar por ele É a sua família Então faz o primeiro de ser Eu acho assim Que você tem que brincar Sabe? Tem que ser feliz É... Tem muita gente Que quando namora É aquele grude Aquele amor E brincando Pra lá e pra cá Só risada Aí quando casa Vira dois carrancudos Enjoados, sabe? Que... Ai, não me toca Não... Gente, pelo amor de Deus Eu não sei não O que tem esse porquê na cabeça Eu não sei Eu falo que a gente Não namorou pra casar A gente casou Pra namorar Pra vida toda Porque... É o que realmente importa, né? É você saber Os caminhos do Senhor Pra sua vida Pra salvação E... E ter uma vida sossegada Quando você pode Namorar, brincar Vai ficar brigado Com o outro Caçando coisinha Caçando coisinha Sabe? Pra... Pra ficar brigado Sei lá Tem coisa que não cabe Na minha cabeça Eu não entendo Mas é a escolha De cada um E o que a gente sabe Mesmo é que O que a gente quer Passar pra vocês É isso Que vocês possam aí Pegar pra vocês Algumas coisas As coisas boas Que vocês ouviram aqui E... Mais pra frente Mais pra frente A gente vai estar fazendo Uns vídeos mais específicos Assim, de... Sobre isso, né? Fica com vergonha Quando é pacista Da filha dos outros Tchau